E senhoras e senhores, tivemos respostas. A Ubisoft se pronunciou a respeito dos problemas iniciais dessa nova temporada, incluindo explicações do que houve com o servidor, o que tá acontecendo com a ranqueada, e além de conferir essas declarações, nós temos que conversar ainda mais sobre a situação dessa season, que olha, tá bizarra. Partiu? Pra quem assistiu o vídeo anterior do canal falando sobre o desastroso Day One dessa temporada, percebeu que a parada não começou muito bem, né? Pois é, os servidores se retornaram nessa quarta-feira às 6 horas da manhã, mais ou menos, e a galera pôde começar a jogar, e finalmente desfrutar do conteúdo da temporada. Que por sinal, tá bem divertida, e o meta da 12 tá bem menos problemático do que eu imaginei, viu? Mas agora que as gameplays estão começando, problemas estão sendo descobertos. O primeiro deles, que já tinha sido notado no Day One, é que ao jogar partidas ranqueadas, você não tá recebendo pontos por isso. Nem subindo, nem descendo, seu KD, nada tá sendo atualizado, como se realmente nada tivesse sendo registrado. Além do mais, as recompensas de ranked, como os amuletos e banners, pra muita gente não foi entregue. No meu caso, eu cheguei a receber, mas pra grande massa de jogadores, não dropou ainda. Inclusive, o negócio tá tão estranho que se você for no hub da ranked, os amuletos dessa temporada que aparecem são os mesmos da Dread Factor. Bizarro, né? Vendo tudo isso acontecendo, a Ubisoft se pronunciou finalmente a respeito desses problemas iniciais, dizendo primeiro que, eles estão trabalhando pra resolver os problemas de conexão, e que, olha só, isso aconteceu por um número grande de jogadores conectados ao mesmo tempo. O que quer dizer que, ao menos, muita gente voltou pro game e quis conhecer a temporada nova. O que é bom e ruim, né? Porque isso só mostra como os servidores atuais não estão no nível que acompanha o potencial do game. Até porque hoje, um dos maiores streamers da plataforma da Twitch é de Rainbow Six e do Xbox. Ele tá fazendo a publicidade dele e divulgando o jogo ao mesmo tempo. E quanto mais pessoas começarem a jogar e sofrerem com esses problemas, ferrou, hein? Inclusive, nessa última quarta-feira, adivinha só, o servidor caiu de novo e ficou offline durante umas 3 horas, mais ou menos. Mesmo com aquele Day One totalmente offline, o que me gera grandes gatilhos de que o efeito Solar Rage possa estar acontecendo de novo. Continuando a declaração, foi confirmado que as recompensas de ranked como amuletos e banners não serem entregues, os tokens do passo de batalha sumirem pra galera, e o passe anual do ano 8 estaria disponível pra algum jogador e são problemas conhecidos, e devem ser solucionados o quanto antes. Além disso, eles confirmaram uma parada muito importante, que no caso, as suas partidas estão sendo contabilizadas na ranqueada. Então as suas vitórias, suas derrotas, seu KD, e tudo isso tá sendo atualizado. Só não aparece a evolução e o progresso por conta de uma falha na interface do jogo. Basicamente por conta de um bug visual. Mas atualizar, de acordo com eles, tá sendo atualizado. E por fim, eles fecharam dizendo que o sistema de condecoração, ele será lançado apenas na atualização 3.1. E se eu bem conheço, a Ubisoft deve ser a atualização que vai corrigir todos esses problemas citados, e só deve ser lançado no início da semana que vem. Claro, ainda existe aquele pacato mundo em que seja lançado ainda nessa semana, mas vamos ter pé no chão pra ninguém se decepcionar. E no vídeo de ontem, eu citei que eles tinham consertado o problema de baixo FPS no PC, e até onde eu vi, de fato, eles conseguiram resolver esse ponto, mas a questão do ping alto nem citado isso foi. Eu cheguei a ver uma galera comentando que só conseguiram solucionar esse problema assinando softwares terceirizados, como o Exitlag, por exemplo. Muito triste tá rolando isso ainda, sério. E isso até me preocupa, porque com o servidor caindo a todo instante, quem garante que todas as partidas ranqueadas estão sendo contabilizadas mesmo? Eu não sei não, hein? Além do mais, tem alguns bugs que estão acontecendo nessa temporada, como a carga de demolição pesada, que é um parto pra você conseguir instalá-la corretamente, ela fica bugando e fechando toda hora, o modo streamer que começou a aparecer que tá disponível no console, mesmo não estando disponível ainda, e um bug simples, mas bizarro, que é que alguns operadores estão replicando a pose da OSA no menu. Olha isso. Mano, olha isso, mano, olha isso, o modo da animação da OSA. Aí do nada, para. Meu Deus do céu. Olá, puxa. Mano, que bom é isso. Mano, esse jogo ele é maravilhoso, mano. Só o Rainbow Six te proporciona isso daqui, mano. Olha. A porra toda. Ai, cara. Ó, mas não são todos, tá vendo? Ó, mano. Será que os defensores também ficam... Mano, olha essa porra, velho. Mano, 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 mano. Abre a live, fica, abre a live. Simplesmente todo mundo tá replicando a pose da OSA, mano. Olha essa porra, velho. Da Ibana ficou legal, mas não faz sentido. A Ibana não tá segurando nada, mano. Cadê? É, de defensor não tem muito, não. Tem mais no ataque, a galera, usando essa animaçãozinha. Olha isso. Ai, caralho. Esse não é só um jogo. Ah, mano, eu vou nesse jogo, velho. Só o Rainbow Six te proporciona isso daqui. Pô, pelo menos é da OSA, né? Poderiam ter replicado do Sands, né, mano? Todo mundo dá-se uma olhadinha na arma, uma inspeçãozinha de arma. Porra. Mano. E outra informação muito importante, a Heroic anunciou a sua saída do cenário competitivo de Rainbow Six no começo dessa semana. E uma dica pra você que gosta de skins raras, já desbloqueia as skins da Heroic antes que elas sejam removidas da loja, como as da Parabellum e a da TSM também foram removidas recentemente. Sobre esses últimos bugs, eu não sei se eles têm conhecimento do que tá acontecendo, mas também se não for o caso é coisa que a gente consegue segurar um pouco. Mas é mais do que necessário que os devs consertem logo o servidor e lancem a atualização 3.1 o quanto antes. A minha única preocupação é esse problema dos pontos na ranking de não estarem sendo contabilizados de verdade. Eu mesmo já joguei pelo menos umas 15 ou 20 partidas nesse segundo dia que o servidor ficou de pé, porque pô, se eles arrumarem o jogo e geral voltar a cobre 5 mesmo após dezenas de partidas, aí é maldade. De qualquer forma, vamos ficar de olho pra ver o que acontece nos próximos capítulos. Eu não acho que isso que tá acontecendo com o jogo seja intencional, até porque nenhum dev quer ver o seu projeto todo quebrado, mas tem alguma coisa rolando e os devs precisam descobrir o quanto antes o que tá rolando. Por enquanto já comenta aí abaixo se você tá recebendo os pontinhos normalmente na ranqueada, ou se você tá sofrendo de bug atrás de bug e não consegue jogar. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue o partido com a rapaziada pra ajudar no conhecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serdiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero muito poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau.